Meu coração se enganou E tá precisando dela, igual a velha na flor Bate forte no meu peito, como a força de o tambor Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir no peito se ela não voltar Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir no peito se ela não voltar Paixão é chuva de vento, se vem depressa e vai embora Mas essa mudou em mim, chove tanto toda hora Só paixão dessa não sei, não tem homem que não chore Marca no dueto triste, lição fonda e viola Vem nessa mulher comigo, não tem nada que consola Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir no peito se ela não voltar Bate forte, bate sem parar Coração vai explodir no peito se ela não voltar Eu já lhe escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga a marca E é difícil não falar de amor É santo em você É santo em você É santo em você É santo em você Flores nascem nas esquinas Coisas que você nem vê É santo em você É santo em você É santo em você E aí